E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal, Aprendendo e Fazendo. E eu sei aí, você que acompanha o canal há algum tempo, deve estar se perguntando, cadê aquele outro cara que aparecia nos vídeos, que aparece nas fotos aqui do canal, que aparece ali, como é que é mesmo o nome dele? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Brincadeira, pessoal. O Ari tá envolvido em outros projetos, com outros trabalhos também, mas mesmo assim ele trouxe aqui pro canal dois vídeos de curiosidades. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no card do canal, assiste lá, que se o pessoal gostar, nós vamos trazer mais vídeos desse aqui pro canal. E no vídeo de hoje, no que nós vamos falar sobre esse grande sucesso, na verdade, no que vinhadores pode ajudar você a aumentar suas vendas no seu dia a dia? Eu vou falar exatamente sobre isso, o sucesso do filme, alguns elementos que eles utilizam e que você pode utilizar aí no seu dia a dia pra aumentar suas vendas. Então fica comigo, depois da vinheta do canal, a gente começa o vídeo. Um dos fatores que fez Vingadores um sucesso é contar uma boa história. Desde o princípio, com Homem de Ferro, você vai acompanhando, você vai se identificando com alguns pontos dos heróis. Claro que você, dependendo da sua personalidade, vai se identificar mais com um ou com o outro. E você vai se prendendo a história, como se você ficasse num transe hipnótico quando está assistindo esses filmes e você acompanha, torce pelo herói, enfim, no cinema várias pessoas aplaudiam quando acontecia determinado momento no filme. E esse envolvimento, essa história envolvente é que fez com que as pessoas tivessem interesse de continuar assistindo os filmes e ir no cinema e fez o sucesso aí do Vingadores. E o que que isso se aplica em vendas pra você? O que se aplica em vendas é que, se você observar no marketing digital, sempre que tentam vender algum produto, a maioria deles, principalmente, se for um produto digital, eles contam histórias de alguém que tinha um determinado problema e apresentam aí essa história como se fosse a jornada do herói também. Essa pessoa tinha problemas e aí, de repente, no final, ela consegue resolver esse problema e aí você se identifica com isso e você acaba adquirindo esse produto. As próprias vendas pessoais também, se você for numa loja, geralmente o vendedor te faz aí ter uma jornada do herói. Por quê? Porque você vai na loja, muitas vezes tem vendedores que dizem olha, eu acho que eu tenho só uma peça no estoque, ele vai usando aí certos gatilhos mentais pra te convencer, pra despertar emoções em você ali pra você comprar, porque de repente se tivesse muito, se você ia chegar na loja, pá, tudo bem, depois eu passo aí e compro. Você não ia ter tanto interesse. Ele faz uma certa historinha, criada ali, uma storyline pra que você vá superando as dificuldades e você consiga comprar o produto, entendeu? Como disse anteriormente, essas histórias são muito importantes. Por quê? Porque elas causam emoções nas pessoas. As pessoas querem se divertir, sentir essas emoções. E Vingadores Ultimato faz muito bem isso. Depois da construção toda, de todos os filmes que tiveram no universo Marvel. Nesse último filme as pessoas aplaudem, as pessoas choram, as pessoas sorrirem, elas se divertem, elas têm emoções. A maior parte do filme aí. E isso faz com que isso seja marcante pra essas pessoas nesse momento da vida delas. Daqui a um tempo elas vão se lembrar o que elas estavam fazendo nessa época, o que elas foram ver Vingadores. E esse filme ainda vai ter um efeito positivo nessas pessoas. E assim também funciona com as vendas. Você tem que criar emoções no seu cliente pra que ele tenha vontade de comprar o seu produto. Seja através de gatilhos mentais como escassez, como urgência. O fato de demonstrar pra essa pessoa que o produto que você tá oferecendo vai trazer benefícios pra ela também. Fazer ela imaginar tendo esses benefícios faz com que as pessoas tenham emoções positivas e queiram adquirir seu produto porque elas associam essas emoções positivas ao seu produto. Outro fator muito importante aí que Vingadores faz muito bem é a antecipação através dos seus trailers, por exemplo. O que faz o trailer? Eles entregam alguma coisa e as pessoas ficam especulando e antecipando, esperando pra ver o filme, pra ver se as teorias que foram elaboradas em cima do trailer, que muitas vezes nem sempre dizem a verdade, mas te induzem pra um caminho. E acaba que no final das contas não é bem aquilo. Mas isso faz você criar uma antecipação de imaginar como é que vai ser o filme. A expectativa que você tem do desfecho de toda essa história criada faz com que isso atraia mais ainda o público. Inclusive até pessoas que não assistiram acabam ficando curiosas também pra saber. Enfim, eu vi muita gente que começou a ver todos os filmes pra antes disso, pra chegar no cinema e saber exatamente o que que se passou antes pra conclusão dessa história. Então é bastante interessante aí o que que isso pode ser aplicado pras suas vendas. Se você antecipa um resultado pro teu cliente, por exemplo. Se você tem um produto e você apresenta uma solução e você faz ele imaginar tendo essa, digamos, essa solução já realizada. Isso faz com que você crie uma antecipação, que ele imagine que isso vai acontecer. E aí, consequentemente, faz com que ele tome a decisão de comprar. Tudo isso que eu falei aqui pra vocês é uma coisa que é utilizada por vários tipos de vendas, seja por copy, pra marketing digital, pra vendas diretamente ao consumidor. E claro, o que eu indico pra vocês aí, a gente fazendo aí um retrospecto, em relação à história, conte uma história que tem a base verdadeira, desperte emoções no seu cliente, e também um gatilho de antecipação pra que ele imagine se isso também faz parte da emoção, mas que ele se imagine obtendo aquele produto, como é que vai ser a vida dele, quando ele tiver esse tipo de produto. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aí. Se a gente chegar aí a bastante likes, quem sabe mil likes, aí a gente faz uma segunda parte, porque tem muitas outras coisas aí pra eu falar sobre vingadores, baseado nisso. E fazendo um paralelo com vendas pra que você aí associe esse aprendizado e possa aplicar aí pra você aumentar suas vendas, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu. Mas o que alguém me escrevendo, não aprendendo a fazer? Tu vai virar gente, playboy, bilionário e filantropo.